Fala pessoal do YouTube beleza e aí tô aqui de volta para fazer um videozinho curto aí para vocês para mostrar o amplificador que acabei comprando aí fazer um teste aí depois em outro vídeo aí para ver se o amplificador é bom mesmo se eu tô pensando até comprar outro dele também porque esse que eu comprei só foi para o uso dos médios para essas caixas aqui ó e como vocês podem ver é só para usar para essas aqui porque eu vou comprar outro para usar o que eu quero é para usar nessa daqui ó nesse o subão aqui ó que a chamada é se eu não me engano se o nome dessa casa aqui seu nome que o povo chama é a bp-1600 essa daqui é uma cópia da Stanley e essa outra aqui a la 900 é a cópia idêntica da Stanley também essa como essa se eu não me engano é um povo a muita gente chama essa caixa que ela achou a famosa é mtl a caixa mtl pois é e o aplicador que eu tô para mostrar para vocês aqui aqui ó e é um detalhe um detalhe um detalhe slim 4000 que eu acabei pegando aí de um amigo e tô comprando ele mostra ele aqui para vocês tá aí galera ó esse aqui é o aplicador que eu tô comprando aqui ó de um amigo de um amigo e é um slim 4000 eu vou usar ele agora e fazer aí a troca de tirar todos os que é dessa marca da que a marca que eu tô usando agora é e a ciclotron chama ciclotron né agora vou dizer uma coisa rapaz é pesado não tem se não ficar dozinho pesado vir aqui a traseira dela aqui para vocês ver tá aqui ó a traseira dele e achar vizinho né liga e desliga tá aqui outra chave aqui para deixar ele modo estéreo em paralelo e balanceado e balanceado né isso aqui é para fazer o aterramento a calibragem dos volume eu sei que eu liguei lá aqui fiz um mini teste aqui depois eu vou fazer o teste com ele aqui de novo para vocês verem o som dele tocando tem muita força não é ficado muito bom gostei e é o famoso é belge e eu quero ver se eu compro mais na frente e se eu compro outro um de 6.000 um 6.000 para para os graves é o slim 4.000 ele foi ele trabalha em dois ônibus 4 ônibus e oito ônibus se eu não me engano ele dá em 4 ônibus ele dá 500 e o falante no caso é quatro falando do lado e quatro falando do outro ele dá 500 por falando em 4 ônibus e 600 no caso ele dá 600 e ele dá 600 por falando no caso ele dá 1.200 por canal em 4 ônibus aqui eu vou fazer outro vídeo aí mostrando a vocês aí e pois é fazer um outro vídeo aí mostrando aí para vocês ele tocando nas caixas aqui e para vocês verem o som dele tocando aí direitinho né e já que há algumas coisas aí depois dessa pandemia algumas coisas aí tá voltando né já o normal aqui algumas coisas alguns casamento alguns aniversário zinho já tá acontecendo mas com total de 100 pessoas no máximo depende do ambiente que tá sendo né não todo local que tá assim mas vamos lá né pois é galera que gostou do vídeo dá um joinha curtindo daquele like valeu a para você a e e e e e e